Sabiam que vamos ter novatos na prova? Kenin, recém-formados. Isso não acontecia há cinco anos. Três deles são da equipe do Kakashi. Por que não me deixam passar? Por favor, a gente precisa entrar lá. As garotinhas delicadas não pertencem a esse lugar. Só queríamos evitar sofrimento. Não vão passar mesmo. Vão pra casa brincar de boneca. Muito bom o discurso. Eles queriam ir ao terceiro andar onde seria feita a prova Chunin. Mas isso era um genjutsu desses dois. Que faziam eles pensarem que estavam no terceiro. Mas na verdade era o segundo andar. Vá em frente Sakura. Eu tenho certeza que você viu antes que todo mundo. Deve ter suspeitado a um quilômetro. Eu suspeitei? Então vejamos como enfrentam isso. Ele segurou o meu chute. Meu nome é Rocky Lee. Você é Sakura, certo? Por favor, namora comigo. Definitivamente não. Ei, você é um novato, não? Quantos anos você tem? Não sou obrigado a responder. Sou estranho. Ninguém quer saber o meu nome. Parece que a prova vai ser bem divertida esse ano. Então essa é a temida prova, Chunin. É um show de sínticos. Não sou Никos. Não souria. Não souria. Mulho. Não souria.